Fala doutor, fala doutora, querido aluno ou aluna ou pós-graduando ou paciente. Pessoal, nessa aula aqui a gente vai começar a te explicar sobre como que você vai fechar espaço quando fazer a exodontia. Não, eu arranquei um pré-molar dos dois lados em cima, dos dois lados embaixo ou eu tirei quatro pré-molares. Primeiro, sempre os primeiros, um em cima, um embaixo. Eu tirei um segundo pré-molar inferior. O que você tem que fazer para fazer a mecânica do fechamento do espaço do pré-molar? Bom, só que a gente já começa a aula para falar para você quando você tem que arrancar um dente no paciente. Dentro da ortodontia, existem duas causas para você fazer uma exodontia, que você quer alinhar os dentes incisivos. O motivo mais comum é por falta de espaço. Como o paciente tem muita ausência de espaço, quando você vai avaliar espaço presente, espaço disponível, espaço requerido, a gente identifica que você tem um alinhamento dos incisivos que não vai ser possível se você não fizer uma exodontia de um primeiro pré-molar. Porque se você não faz a exo desse primeiro pré-molar, é certeza os incisivos vão protruir muito. E quando você for fazer o alinhamento dos dentes, a primeira fase da primeira etapa do tratamento ortodonte complexo fixo, os incisivos protruem. E isso é devido um dos motivos, precisou fazer a exodontia e não foi feito. Aí essa ausência de espaço vai se dissolvendo para a vestibularização. Entende? E outro motivo para você ter que fazer uma exodontia é quando você quer compensar uma classe 2 ou uma classe 3, ambas para a classe 1, tá? Só que o paciente já não cresce mais. Não, o paciente já teve toda solidificação óssea, né? Toda maturação óssea já não cresce de jeito nenhum. Aí você tem que fazer exo de primeiro pré, tá bom? Só que pessoal, é bem interessante a gente pensar que por mais que o paciente seja classe 2 ou classe 3, o alinhamento ele é um problema que precisa ser pensado antes de você começar a montar o aparelho. Porque nessa etapa aqui o foco é fechar espaço, tá? Eu já te passei mecânica de alinhamento, tá bom? Com as aulas anteriores. Só que aqui a gente tá explicando a segunda fase do tratamento ortodonte, esse capítulo inteiro é sobre a segunda fase. Depois que você já alinhou e já nivelou. Só que quanto mais espaço for necessário para você alinhar o dente, mais complexa, né? Menos espaço ou maior é a complexidade para você fazer a compensação. Ou seja, para você conseguir realizar essa compensação da classe 3 para a classe 1, da classe 2 para a classe 1, tá? Então é muito importante que você tem que identificar qual dente que você tem que arrancar e como que você vai fechar esses espaços. Bom, beleza. Eu vou fechar o espaço tracionando os dentes anteriores para posterior, incisivos e caninos, ou os posteriores molares para frente, para anterior. Ou vou fazer os dois. Então é isso que essa sequência de aulas agora vai te explicar. Eu vou trazer mais ou menos umas 4 aulas em média para vocês agora, só de fechamento de espaço. Em todas elas, você tá utilizando a mecânica edgewise. Não esquece, isso aqui é edgewise. Canaleta do bracket e ângulo reto. Vou te explicar até a distância que um bracket outro vai influenciar na alça de fechamento de espaço. Qual o fio que você tem que fazer a alça de fechamento no aparelho edgewise? Então vamos lá. Você tem um caso de classe 2. O paciente está sendo compensado pela extração dos primeiros pré-molares superiores. Então ele é classe 2. Ele sim, ele passou pela exodontia do primeiro pré. Aí você tem a possibilidade... Não, ele é classe 2. Mas eu vou deixar ele em classe 2. Inicialmente vou corrigir essa protrusão dos incisivos porque ele precisou fazer a exo para aliar os anteriores, entende? E vou fazer uma retração da bateria anterior. Ou seja, eu vou retrair os incisivos superiores, os dentes anteriores como um conjunto depois que eu fizer a exo do primeiro pré. Mas pensa assim pessoal, o efeito da extração depois que você faz esse procedimento de retração, a tendência em aliar os anteriores. Mas olha pra você ver nesse caso aqui um caso que precisava fazer a exodontia e não foi feita. Esse paciente precisou fazer uma exodontia e começou compensando. Aí o aspecto facial que o ortodontista identificou, ó, vamos fazer a exo dele? Porque ele tem protrusão excessiva dos incisivos superiores. E tem relação de molar, permaneceu no tratamento, não corrigiu. Aí o ortodontista fez o que? Ó, não, vamos fazer a exo, tirou os primeiros pré-molares superiores. E aqui é o paciente um ano depois do tratamento. Eu vou chamar a atenção de vocês pra você ver o perfil dele aqui, pra você ver incrível, ó. Olha o lábio superior dele, tá vendo? Olha a atenção no lábio superior. Tá vendo que tem uma alteração do ângulo nasolabial, foi pra trás? Olha o inferior. A gente vê um crescimento mandibular, né? Muito singelo, porque não passou tanto tempo assim. A gente vê a distinção mandibular. Quando você vê a sobreposição cefalométrica desse paciente, um ano depois do tratamento, você perfeitamente, você identifica uma retração do incisivo superior nessa risca em vermelho, compreende? Isso é diretamente relacionado com esse aumento do ângulo nasolabial dele. Entende, pessoal? Então, só que não tem só uma forma de você retrair esses incisivos. E vou te passar diversas mecânicas de tratamento. Não vai ser só nessa aula. As aulas posteriores vai ser tudo falando sobre retração de bateria anterior, de dentes anteriores. Como que você evita que o dente molar inferior tenha um efeito colateral indesejável. Então, você tem possibilidade, hoje não é mais utilizado, você já vai ver isso já já, de fazer retração da bateria anterior com A e B. Hoje não usa mais, mas tá no livro, eu vou trazer pra vocês. Você pode fazer a necessidade de conjugação do arco lingual, arco transpalatino, tá? Você pode fazer ancoragem esquelética, que são os mini parafusos. Então, por mais que você faça esses, tem opção, tem até o elástico, que você faz essa retrusão dos dentes anteriores. Só que pensa assim, pessoal. Não, eu vou... Só pra retificar esse tratamento com A e B, pra retrair os dentes anteriores, hoje usa muito pouco. Eu vou trazer pra você porque está no livro. Então, eu não tô pulando nada do livro, eu tô indo reto no livro inteiro pra você. Entendeu? Então, vamos falar. O arco interno do aparelho extra-bucal, ou A e B, você consegue fazer uma ancoragem, né? Um reforço com barra transpalatina nos dentes superiores pra ancorar e tracionar todos os dentes do paciente para posterior. Você entende? Só que pensa assim, ó. O arco interno do A e B, é esse arco aqui, ó. Esse arco aqui, a tendência dele é fixá-lo no tubo do molar. Você entende? Quando você faz uma estabilização por lingual, você tem que pensar que não é só com A e B, que você tem que travar o dente molar lá atrás. Diogo, tá ficando confuso. Calma lá. Lembra que eu te falei na aula passada que quando você vai tratar uma classe 2, você precisa de rotacionar o dente molar para distal. Por quê? Porque hoje, quando você pega um paciente classe 2 no seu consultório, a grande maioria deles tem um molar rotacionado para mesial. Primeira coisa que você vai fazer é rotacionar um molar para distal. Eu tenho aula aqui que eu te explico, aonde você usa a barra transpalatina para você auxiliar nesse processo de rotação do molar para distal, tá? E até o A e B. Por isso que é importante você ver a sequência das playlists, porque você não vai aprender a fechar espaço só com duas, três aulas. São aulas médias de 20 minutos, que você vai construindo conhecimento para dominar toda a ortodontia, tá? Então, pessoal, quando você vai e chegou o classe 2, você vai rotacionar o dente molar dele para distal, tá? Você rotacionou o molar dele para distal, que eu te falei há uma ou duas aulas anteriores, você tem que estabilizar esse dente lá distalizado. Olha para você ver aqui a imagem. Eu estava com a mesial, rotacionou ele para distal, tá? Esse arco lingual ou barra transpalatina tem que ser fixada no palato do paciente. Por quê? Vai ter molas e vai passar um arco no palato para travar esse molar rotacionado para distal. Você entendeu? Girar para distal, porque senão ele vai voltar. Ah, Diogo, por que você está falando de travar o molar lá na distal? Por quê, pessoal? A primeira parte, a etapa que você tem que ver quando você vai corrigir a classe 2 é se o molar não está girado para a mesial. Porque a grande maioria dos pacientes que tem o molar para a mesial vai estar girado para a mesial. Você tem que desgirar ele. Você tem que distalizar a região vestibular para a distal. Então, só que pensa assim, ó. Você tem outras opções para que você distalizar o molar, né? Girar, não é distalizar, é girar ele para distal. Você fixar ele lá. Você pode utilizar o arco lingual transpalatino reto, tá? Ou o botão de Nancy com o arco lingual. Por que eu fico falando arco lingual para o palato? Se não está inferior, está superior. Gente, o arco lingual tem várias adaptações. Um quadriélice é uma adaptação do arco lingual. Um arco em W também é uma adaptação do arco lingual. E o autor desse livro que eu vos trago, que é o Dr. Profit, e quando ele fala de arco lingual, diversas vezes no livro dele, ele refere-se a uma barra que passa no palato, transpalatina reta, você entendeu? Então, quando a gente tem a possibilidade de fugir da irritação tessidual, que eu te expliquei lá no aparelho pêndulo ou pendex, que é um aparelho utilizado para distalizar molar, que também vai te ajudar nesta opção aqui, aula passada, eu te expliquei que este pendex ou esse pêndulo ajuda a distalizar o molar. Só que você está vendo que é uma sequência? É o mesmo princípio de antes. Depois que você distalizar o molar, você tem que travar ele em posição. Depois que você gira o molar para o distal, você tem que travar ele em posição. E o que vai te ajudar com isso? O arco lingual, a barra transpalatina, se possível um botão de inance, só que o botão de inance, pessoal, esse botão aqui que vai encostado no palato do paciente, ele vai evitar excessiva pressão e efeito colateral, porque ele é um core no palato do paciente. Aí os dentes anteriores vai menos para frente, só que ainda vai um pouco para vestibular, que eu te falei na aula passada, tá bom? Só que, pessoal, essa estabilização que você entrega para os dentes do paciente, ela é muito importante você entender que não é só colocar o agente estabilizador ou barra transpalatina, arco lingual com botão de inance, né? E está tudo certo. Não, você tem que pensar que existem efeitos que vai te ajudar na hora de fechar o espaço do pré. Que efeitos que são esses? A relação do atrito do fio com o bracket, tá? Qual é a ancoragem que você utiliza para fazer a retração dos caninos, tá bom? E como que você vai providenciar as forças que você vai aplicar no canino para você retrair ele? Junto com os anteriores ou ele sozinho? Porque você tirou o primeiro pré, você entende? Então, gente, se você não assistiu a aula 116 e a aula 117, eu sugiro fortemente que você vá assistir. Porque tem logo aqui adiante, você vai entender que se eu preciso do movimento de corpo no dente do paciente, eu preciso de uma quantidade específica de gramas que eu vou estar te trazendo, tá? Só que, gente, existe uma relação do atrito do fio com o bracket ortodôntico. Não, Diogo, eu estou precisando de 150 gramas. Vamos criar uma situação hipotética. Você está precisando de 150 gramas. Na aula 116 e 117 eu te expliquei. Não é porque o fio faz 150 gramas de força que você vai ter a 150. Porque existe uma perca da resistência friccional que acontece entre o fio e o bracket. Aí você usou o tensiômetro, você verificou a tensão que o fio está fazendo. Entretanto, você não conseguiu identificar uma precisão muito ótima. Porque você vai ter uma perca da força, da magnitude da força, com o atrito do fio com o bracket. E é isso que eu te explico na aula 116 e 117. Onde você entende a relação do atrito, da fricção. Você vai entender o que são as microdurezas. São esses movimentos dos dentes que são, sim, influenciados por essas microdurezas. Essas microrugosidades que tem do fio no bracket. Só que, gente, quando você vai retrair o canino superior, os caninos superiores, você tem que pensar assim, ó. Existem formas que você pode utilizar para evitar tantos efeitos colaterais. Na aula 117 eu te passei também maneira de você controlar a ancoragem ortodôntica. Ancoragem é o que você não quer que mexa, o que você não quer que mexa tem que ficar quieto, tem que ficar parado. Entende? E eu também te trouxe uma aula específica só de retração de canino. E como que você evita que o fio fura a bochecha do seu paciente? Porque essas aulas são todas interligadas. Se você agora está assistindo a aula 196, 197, lá na aula 183 você tem técnica para retrair esse canino. Você entendeu? Então você não vai pensar assim, não, eu vou usar só uma técnica. Não. O que mais adequar para o seu paciente você vai estar fazendo. Eu quero agora retrair o canino, não é? Bom, beleza. Eu quero fazer uma retração além do canino dos dentes superiores anteriores. Porque eu tirei um pré-molar, eu não posso trazer só o canino e deixar os incisivos lá na frente. Só que, gente, eu quero evitar aplicar força nos dentes posteriores. Entendeu? Então é importante você pensar que existe uma vantagem de fazer a retração com a EB. Porque quando você aplica forças nos dentes anteriores, muito longe da força ideal, vai ser se essa força for muito intensa. Você não quer retrair esses dentes anteriores para trás com força muito intensa. Então é muito importante que você evite a aplicação de forças pesadas. Eu vou até passar esses slides aqui um pouco mais rápido sobre a EB, que esse sistema já caiu em desuso. A gente não usa muito mais a EB para retrair os dentes anteriores. Mas é importante trazer essa informação desse slide aqui. Por quê, pessoal? O atrito do fio no bracket influencia a forma que o aparelho funciona. Então, quando a gente vai falar das mecânicas das alças de fechamento, que está logo mais adiante nas aulas, que já já eu vou estar te trazendo também, você vai entender que tem uma relação do atrito com o fio no bracket. Por isso que você tem que ver a aula 115. E também a aula 116. Para você entender o que é essa perca pela resistência friccional da magnitude da força que você está utilizando. Entende? Então, pessoal, é muito importante você pensar assim. A EB hoje para retrair a bateria anterior é muito difícil. Não usa tanto. Diogo, por que você trouxe? Porque está no livro. Eu não pulo nada do livro. Eu trago o livro inteiro. Você tem uma opção a tratar. Tá bom? Lembrando, se você for retrair a bateria anterior com o uso do A EB, seu paciente tem que ser colaborador. Senão você vai ter dor de cabeça. Vai perder tempo e dinheiro e a família. Então, pensa. Não indica isso para um paciente que não tem colaboração de forma alguma. Ah, Diogo, mas meu paciente não colabora de jeito nenhum. Eu estava pensando no A EB. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Ou elástico, ou alça de fechamento, ou mini parafuso, que eu vou te explicar já já. Primeiro a gente vai começar falando sobre a retração dos dentes superiores com mini parafusos. Seria basicamente o substituto do A EB. Você não precisa pensar em ficar, nossa, eu vou ter muito problema com os dentes de ancoragem. Não. Porque o mini parafuso vai ser fixado no osso do paciente. Então, essa éxodo primeiro molar, ela te possibilita fazer uma retração dos incisivos superiores devido a fixação desse mini parafuso. Só que o que mais preocupa nesses casos com mini parafuso para retrair os anteriores? É a retração excessiva. A caráter informativo atual para vocês, nos anos 1980, os ortodontistas pensariam que se fizessem extrações de premolares, iria resultar em DTM, que é a mesma coisa que disfunção temporomandibular. Problemas na ATM. Aí, com o passar do tempo, os dentistas foram pensando, se a gente tirar a dente premolar e retrair os incisivos tudo para trás, vai ter problema de inarticulação. A ciência não sustenta isso. Então, hoje a gente pode sim fazer uma retração dos dentes anteriores com o uso de vários procedimentos, principalmente mini parafuso é uma opção. Entretanto, a gente nunca deve se esquecer que não podemos passar dos limites. É importante a gente pensar que a principal preocupação dos ortodontistas hoje para fazer uma correção de classe 2 é se ele está ou não retraindo demais. Mas, entretanto, se o paciente retrai muito os dentes anteriores, aí é problema. A gente não quer que seja retraído muito os dentes anteriores, porque senão você vai ter um problema muito grave nessa questão dos excessos, compreende? Só que pensa assim, pessoal. A gente não pode fazer um procedimento ortodôntico sem saber o reflexo que isso está causando. Então, aqui eu já vou caminhar para a finalização da primeira aula para vocês, só que você nunca vai pensar que existe só uma forma de tratar. Eu tinha te explicado que nestas mecânicas você vai fazer vários procedimentos. Tem várias atitudes e várias condutas que você pode estar tomando no seu paciente. Aqui foi mais uma introdução do fechamento de espaço. Nos primeiros pré-molares, eu te falei que o IB caiu em desuso, tá? Você pode utilizar mini parafuso nos pacientes. Só que pensa assim, beleza. O que vai acontecer no arco do meu paciente se eu fizer um exo de quatro primeiros pré-molares? Não, eu vou fazer um exo de quatro pré. Eu vou tirar o primeiro pré-molar superior direito, o primeiro pré-molar superior esquerdo e vou tirar quatro dentes. Beleza. E agora, o que acontece no osso do meu paciente? O que vai acontecer no movimento dos dentes anteriores? Quais são os efeitos colaterais que isso resulta para o meu paciente? E como que eu posso evitar que esses efeitos colaterais gerem um prejuízo para o caso do meu paciente, compreendeu? Então, isso é extremamente importante. Porque se a gente sabe os efeitos colaterais, você vai conseguir evitar que eles aconteçam. Diogo, você pode citar para mim o que você vai falar na próxima aula para evitar que esses efeitos colaterais aconteçam? Sim, são as dobras em V. Tem a técnica Gleblow, eu não sei falar o nome direito, porque eu ainda não sou bilíngue, entretanto a gente está batalhando para isso. Então, você vai entender, pessoal, com a execução das próximas aulas, que existe uma dobra em V, que eu já te falei essa dobra aqui no canal, que ela evita o movimento mesial dos dentes molares. E dependendo da região que essa dobra que você faz no fio de aço retangular, você influencia o movimento de mesialização do dente molar. Por isso que é muito importante você assistir as aulas em acompanhamento com essas que eu estou te passando, tá? Porque isso vai te permitir dominar a técnica Edwise na mecânica da ortodontia fixa no tratamento completo, tá bom? Gente, então a gente está terminando aqui mais uma aula para vocês. O assunto foi iniciado nesse momento. Entretanto, fiquem tranquilos. Logo, logo eu estou trazendo novas aulas para vocês. Trazer as mecânicas das alças de fechamento, tá? O autor, nesse momento aqui, ele apresentou um conteúdo extenso, muito rico, muito importante você estar assistindo as sequências de aulas, porque você vai ver. A ortodontia vai ficar na palma da sua mão quando você assistir essa playlist, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. E logo, logo eu estou de volta com mais uma parte sobre fechamento de espaços com exo de pré. Molar. Valeu, galera. Fica com Deus. Tchau, tchau.